Bom pessoal, hoje a dica de soldagem vai para os iniciantes na soldagem TIG. O principal erro que eu vejo é que o soldador ele tenta fundir a vareta com o arco de solda, sendo que o correto é adicionar a vareta na poça de fusão. A seguir veremos na animação a maneira errada e a maneira correta. Depois da animação veremos em detalhe uma soldagem TIG em alumínio. Poderão perceber que a vareta é sempre adicionada na poça de fusão. E aí 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 Pessoal, outro questionamento que o pessoal sempre faz Qual a diferença do equipamento TIG tiristorizado e do equipamento TIG inversor? Um dos principais aspectos é o consumo de energia que estaremos vendo no vídeo a seguir. Bom pessoal, os testes foram feitos na soldagem de alumínio em corrente alternada, a gente pode ver aí no equipamento TIG tiristor, jogando na faixa de 176 amperes, agora vamos verificar o consumo de energia. O equipamento TIG é o equipamento TIG, o equipamento TIG é a mesma soldagem no equipamento inversor, a corrente é de 176 amperes, na primeira fase 10,1 amperes de consumo. Na segunda fase 9,1 amperes, na segunda fase 9,1 amperes, finalmente na terceira fase 8,1 amperes. Bom pessoal, se pegarmos esse consumo de energia, o uso de 4 horas de arco aberto, 22 dias por mês, custa aí de 50 centavos o quilowatt hora, ao final deste mês, o tiristor terá gasto R$ 810,22, enquanto o inversor terá gasto R$ 160,77, a economia gerada pelo inversor será de R$ 649,45. Bom pessoal, isso aqui é o gráfico de economia de energia ao longo dos anos, em 3 anos podemos observar que a economia foi R$ 23.380,00, isso quer dizer que o equipamento se paga em menos de 3 anos, com muito mais qualidade e recursos na soldagem. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, dúvidas ou sugestões deixe na área de comentários, não esqueça de dar o like, inscreva-se no canal para estar recebendo mais dicas de soldagem.